E o que se levou furiosamente contra o ministério de louvor Duas das nossas irmãs que estavam escaladas Passaram mal subitamente Isso tem uma explicação Porque ontem eles estavam ensaiando lá em casa E eu cheguei, na hora que eles estavam ensaiando E na hora que eu abri a porta para entrar Eu fui abordado por um casal de ingleses Que moram duas casas depois da minha casa E eles perguntaram Que música é essa que está tocando aí? Que música é essa que está tocando? Eu falaram, nós somos evangélicos Somos de uma igreja brasileira E a gente se reúne para ensaiar aqui toda terça-feira Porque a gente tem culto às quartas-feiras E isso que você está ouvindo aí são louvores a Deus Aí o camarada falou Minha senhora é muito linda Tem um mês que eu tenho ouvido vocês cantarem E eu tenho me sentido muito bem de ouvir vocês Louvados e cantando Eu não entendo que vocês estão cantando Ele falou para mim Eu não entendo que vocês estão cantando Mas é gostoso ouvir vocês cantarem Aí ele falou Mas eu sou pianista Eu falei Então você não quer dar para tocar com a gente? Aí ele falou Hoje não Mas eu prometo para você Que eu vou ouvir o dia para tocar com vocês Eu falei Então seja bem-vindo Aleluia Em nome de Jesus Então quando a gente se prepara espiritualmente Satanás fica furioso E ele investe contra a igreja Então eu quero que você levante as suas mãos assim Como um sinal de autoridade E nós vamos orar por eles Vamos orar por os irmãos que ficaram em ferro A Thalita e a Mica Estavam escaladas hoje Não puderam estar Será que você pode orar com ele Em nome de Jesus? Pai Em nome de Jesus Nós oramos por esse ministério de louvor Oh Pai Oramos repreendendo Senhor Todo o intento de Satanás Sobre a vida dessas famílias Dessas pessoas que compõem o ministério Pai Muitos são os ataques Muitos são as dificuldades Mas nós temos crido pela fé Que o Senhor tem livrado Esse ministério de todas elas Porque o Senhor sabe Senhor Que o nosso desejo não é aparecer Mas é mostrar o Senhor Através das nossas vidas Pai Então nós declaramos o Senhor Cura sobre a vida da Thalita Cura sobre a vida da Mica Pai Envie os teus anjos lá Nós liberamos uma palavra de cura Que tudo aquilo que elas tiverem sentindo Seja Senhor sanado agora Em nome de Jesus Pai Eu oro pela vida espiritual Dos ministros Dos músicos Dos diários Ó Pai Dos pastores Dos sobreiros Dos irmãos que vêm ouvir a palavra Ó Espírito Santo de Deus Nós suplicamos Fortaleça espiritualmente as pessoas Pra que elas possam, Senhor, adorar a Ti Nós te louvamos por esse período de adoração Nós te bendizemos E a igreja declara isso Dizendo amém E aplaudindo ao Senhor Em nome de Jesus Amém Deixe a sua Bíblia aberta Que eu quero que você passeie comigo Pelo menos em mais algum lugar aqui Pra que você entenda aquilo que Deus ministrou No meu coração nessa noite Porque eu tenho certeza que você veio ouvir aqui A palavra de Deus Amém? Amém Então eu quero que você abra o Marcos Marcos 10 Verso 17 Amém Nós vamos ler até o 31 Vou ler até o 31 Amém, irmãos? Vamos ler até o 21 Diz assim a palavra do Senhor Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor Amém Quando Jesus saia pra Jerusalém Um homem veio correndo Um homem veio correndo em sua direção Ajoelhão Ajoelhou-se Não mate Não mate Não cometa do céu Não roube Não dê falso testemunho Não dê falso testemunho Vá, vá Vá, venda todos os seus bens E deu dinheiro aos pobres Então você terá um tesouro no céu Depois venha E siga-me O louvado seja O louvado seja o nome de Jesus Amém O tema da mensagem dessa noite O mandei no grupo do WhatsApp Para os irmãos É tire a máscara E viva o evangelho Aliás não tem ninguém de máscara aqui Tire a máscara E viva O evangelho O que nós temos percebido É que esse tempo de pandemia Aonde nós Começamos a usar É claro que quando eu estou falando de máscara Eu estou falando num sentido figurado Os irmãos que estão com a máscara aí Num sentido figurado Continue com a máscara Por favor Em nome de Jesus Mas no momento em que O mundo As circunstâncias da pandemia Nos obrigam a usar máscaras Para que nós não nos contaminemos E não venhamos a morrer Nesse momento nós descobrimos uma coisa Já haviam pessoas Especial no nosso meio No nosso meio quando eu digo No meio da igreja De Jesus Que já estavam fazendo uso de máscaras Com o intuito Não de Não serem contaminadas Com um vírus mortal Mas com o intuito De muitas vezes Não vivenciar E não deixar Fluir No contágio espiritual De Jesus Nós precisamos Nos expor A graça de Deus Para que nós possamos Ser salvos Porque pela graça Sois salvos Por meio da fé E isso não vem De vós É bom de Deus Precisamos tirar as máscaras Precisamos tirar as máscaras É bem Deve ter alguém ouvindo aí pela internet Isso que eu estou falando Eu estou falando como pastor Então isso não é direcionado Para ninguém Se você está me ouvindo Daí Principalmente daí Nós temos visto Que muitas pessoas Aproveitaram Aproveitaram Para colocar máscaras Que Estão afastando elas Do contágio Com o avivamento espiritual Que Deus quer derramar Sobre a terra Elas têm medo Elas não querem ter contato Com aquilo que é espiritual Então elas se vestem Da máscara Da religiosidade Para que elas Percam Todo e qualquer tipo De contato E não permitam Que Jesus faça Aquilo que Ele Tem que fazer Nas nossas vidas Eu quero falar Sobre o evangelho Nessa noite Eu tenho certeza Que se eu perguntar Para muita gente Se você sabe O que é evangelho Muita gente Não vai saber Responder Quem sabe O que é evangelho Aqui? Evangelho Quem sabe O que é evangelho? Medo, né? Medo de responder Tem gente Que está dando Descobrir Quer responder? Vai responder Anunciar as boas novas Boas novas Evangelho em boas novas Deixa eu te explicar Uma coisa Para que você Entenda o evangelho Porque a intenção Hoje é você Ver Sair daqui Entendendo Quando você olhar Para uma pessoa Você vai Você vai discernir Na hora Se ela vive ou não O evangelho de Cristo O que eu vou te falar Aqui hoje O que eu vou te ensinar Aqui hoje Quando você bater O olho numa pessoa Você vai saber Aquele cara ali Ele vive o evangelho Tem o evangelho Naquela irmã ali Ela já não vive o evangelho Eu preciso Ou eu tomo cuidado Ou eu chego mais Para ensinar ela O que eu vou te falar aqui Que Jesus nos ensina Nesse texto Vai direcionar você Se você não está Vivendo o evangelho Você vai passar A viver O evangelho Em nome de Jesus Se você não está vivendo O intuito dessa palavra É resgatar você Para o evangelho de Cristo Resgatar você Para o evangelho de Cristo Primeira coisa Se nós formos Deus ele Deixou uma promessa De salvação no filho João 3,16 Grave isso comigo João 3,16 Deus faz uma promessa Que Deus amou o mundo De tal maneira Que ele deu o seu filho Unigênio Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha vida E vida em abundância Deus tem uma promessa A promessa está estabelecida No filho Você concorda comigo? Em Lucas No capítulo 1 A partir do verso 26 Quando você vai ler lá Essa promessa se cumpre Em Lucas capítulo 1 A partir do verso 26 Um anjo Gabriel Chega para Maria E fala bem assim A graciada Cheia de graça Você vai ter um filho E ele vai ser salvador Do mundo E ele é santo Louvado seja o nome do Senhor A promessa se cumpre Então nós entendemos Que a promessa Deus faz a promessa Ela se cumpre Em Lucas Em Romanos capítulo 1 Eu vou ler para você Romanos capítulo 1 Verso 16 Essa promessa tem nome Romanos capítulo 1 Verso 16 Olha o nome da promessa Pois não me envergonho Das boas novas A respeito De Cristo Porque são o poder de Deus Em ação para salvar Todos os que crerem Primeiro os judeus E também os gentios As boas novas Revelam como operam A justiça de Deus Que do começo ao fim É algo que se dá Pela fé Como dizem as escrituras O justo viverá Pela fé Louvado seja Deus Então em João 3 Verso 16 Ele faz a promessa Em Lucas 1 A partir de 26 A promessa se cumpre E Jesus Vem à terra Em Romanos capítulo 1 Verso 16 Essa promessa tem o nome E quarta coisa Essa promessa é gerada pela graça Efésios 2 capítulo 8 Porque pela graça São exaltos Por bem da fé E isso não vem nem de vós Não vem de mim Nem de você Existe Uma cronologia Cristocêntrica O amor de Deus Gerou a graça A graça de Deus Gerou a salvação A salvação Gerou a santidade E a santidade E a santidade nos colocou No evangelho Querido O que eu quero dizer pra você É que o amor Mais a graça Mais a salvação Mais a santidade Esse pacote junto Amor Graça Salvação Santidade Nos colocou Nos colocam dentro De uma retoma Chamada Evangelho De Cristo Se não tem amor Ainda que eu falasse a língua dos homens Se não tivesse amor De nada me serviria Não tem Não tem evangelho Não existe evangelho Sem amor Põe uma coisa na tua cabeça Não existe evangelho Sem salvação Não existe Se não Não é evangelho É religião É convencimento Não existe evangelho Sem graça Não existe evangelho Sem santidade Não existe evangelho Sem santidade Mas qual o que é evangelho? Evangelho é um conjunto De ensinamentos Dados por Jesus Cristo Pra que nós possamos Entrar no reino dos céus Você está entendendo o que é evangelho? Então Deus faz uma promessa Ele cumpre a promessa Ele estabelece o nome Da promessa Jesus Cristo E essa promessa Vem pela graça Por meio da fé E o evangelho está estabelecido Aí nós chegamos no texto O que eu quero falar com você Nessa noite Aonde? Uiu Uiu Nós vamos descorrer Tudo isso Salvação Graça Amor Santidade Custa caro Custa caro Rafa Custa muito caro E nós não podemos pagar Nós não podemos pagar E Jesus Cristo Consumou tudo na cruz do Calvário Pabou e tentou por nós É assim Eu não sei se alguém aqui já teve isso Seu filho já quis comprar alguma coisa E você não teve dinheiro Ninguém vai levantar a mão Você acha que é só eu mesmo Você não teve dinheiro para comprar? É só eu mesmo É para acabar Pastor Paulo Isso está fora Estou fora do evangelho Pastor Paulo Só eu Pastor Sérgio Pelo amor de Deus E aí Vamos supor que tem um Um Playstation E aí Meu filho me pede um Playstation Fala Minha filha pediu um videogame Eu tenho que comprar para ela Agora eu comprei E aí eu vou ter que comprar Vamos supor que eu não tenho dinheiro para pagar E aí vem o meu pai Meu pai Ele olha aquilo ali E fala Meu filho não tem dinheiro para pagar Ele vai lá e paga para mim E dá aquilo Para minha filha Foi isso que Jesus Cristo fez No Calvário Comer por você Eu queria a graça Eu queria a salvação Eu queria a santidade Eu queria o amor Mas eu não tinha como alcançar isso Quando ele olha para mim Ele vai assim Não, eu vou estabelecer um projeto Ele vai para a cruz do Calvário Ele se dá pela minha vida E pela sua vida Ele te entrega esse presente Então a graça O amor A santidade E a salvação Juntos Faça com que você mergulhe Dentro do Evangelho de Cristo Aleluia Aleluia Sem isso não tem como Não tem Evangelho Não tem Evangelho Porém Nós não conseguimos pagar Porém Portanto Todavia Eu posso Eu não posso dizer Que a salvação Tem uma condição Que a salvação Tem um preço Porque eu vou estar cometendo Merezia Porque esse preço Eu não posso pagar Quem pagou foi Cristo na cruz Nós não sabemos o valor Salvação é uma coisa Cristo Só depende de Cristo Quem salva é Cristo Mediante a graça Por meio da fé Mas Evangelho Tem preço Salvação é com Cristo Evangelho é comigo E com você Jesus pega e pensa Ele não pode ser salvo Ele não pode ter uma moraga Porque eu tenho Ele não pode ser santo Porque ele é pecador E ele não pode receber a graça Isso ele não pode fazer Tom Eu vou dar pra você Tá aqui Subo na cruz do Calvário Me faço homem Abandono a minha glória Eu troco a minha glória Pelo direito De você Entrar dentro do Evangelho Fazendo tudo aquilo Que você não conseguiria fazer Então ele te dá amor Ele te dá graça Ele te dá santidade Ele te dá salvação Ele te entrega o Evangelho Aí você mergulha dentro do Evangelho Agora é com você E o Evangelho tem preço sim Pra ser pagado por mim E por você Evangelho não é de graça A salvação é de graça Evangelho não é de graça não E aqui nesse texto Ele vai nos ensinar Que o Evangelho não é de graça Ele se encontra com um camarada Que estava mascarado E Jesus precisava desmascarar aquele camarada Porque naquela época havia um vírus Muito mortal Pior que o coronavírus Que era o vírus da religiosidade Esse mata Legal Falar pros irmãos Que o coronavírus Não leva pro inferno Viu? O coronavírus não leva pro inferno Se você morrer de coronavírus Mas religiosidade Leva você direto pro inferno Leva você direto pro inferno Engraçado que o coronavírus Parece que agora Tá só dentro das igrejas Perigo de contaminação É só dentro das igrejas Eu tô até preocupado E agora não tem Porque eu venho pra igreja Eu tenho que mandar minha filha pra escola Porque escola É complicado Vai ser terrível As máscaras estão aparecendo Eu fico imaginando o seguinte Se baixar um decreto nesse país Falando assim Vocês não podem adorar mais nada Quem adorar Quem se feia adorando Vai morrer O que que a gente vai fazer Se fazer isso Se acontecer isso Se com um vírus desse aí Nós já estamos se encurvando Se com um vírus desse aí Nós já desanimamos Igreja não vai mais Porque agora é aquilo E eu vou buscar Deus em casa Eu vou buscar Deus em casa É isso mesmo Porque eu tenho compreensão com Deus É o que importa E aí Querido O Senhor O Senhor não vem buscar você Ele vem buscar a igreja O Senhor vem buscar um corpo Que está em comunhão E que se isola Peca Diz a palavra de Deus Jesus se encontra Com um camarada Que estava com a máscara Da religiosidade Aí Jesus vai ensinar Três coisas Que eu quero É aqui que eu quero Entrar na mensagem Com você Três coisas fundamentais Três ensinamentos De Jesus Que você precisa entender Sobre as exigências Do evangelho Sobre como você Você tira a máscara Da religiosidade E passa a viver Uma vida de evangelho Primeira coisa Que você precisa entender É que evangelho Não é conhecimento Evangelho É decisão Pode ser o melhor pastor Pode ser o melhor teólogo Pode ser o melhor cantor Pode ser o melhor dizimista Pode ser a melhor A melhor menina da dança O melhor da filmagem Pode ser o cara que fala melhor Evangelho Evangelho não é conhecimento Evangelho é decisão Eu decidi Que eu quero seguir uma vida com Cristo Aonde o amor vai reinar em mim Aonde a graça vai superar o pecado Aonde a graça vai gerar santidade E aonde a graça de Jesus Vai fortalecer o meu espírito E a minha carne vai morrer Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Evangelho não é conhecimento Evangelho querido Não é aquilo que sabemos É aquilo que vivemos Eu sou evangélico Mas eu tenho medo Aí eu sou evangélico Mas eu tenho medo Para a igreja Porque eu não sou o que me dá Hoje eu entendo Hoje eu entendo Meu pastor Carlos Arruda Se ele tiver me medo Um beijo Hoje eu entendo Hoje eu entendo Ele me avisava Quando eu te avisava as coisas É Me avisava Me avisava Hoje eu entendo Muita coisa Eu amo muito Eu respeito muito Ele porque eu entendo Muita coisa hoje Evangelho não é aquilo Que nós conhecemos E sabemos Evangelho é aquilo Que nós vivemos Evangelho não é falar bonito Evangelho não é Não é liturgia Evangelho não é Estilo de louvor Que nós vamos cantar Evangelho não é pregação Evangelho não é música Evangelho é a decisão total De ter uma vida Convergida em Cristo Jesus Isso é evangelho Evangelho é ser rescatado Pelo poder da cruz Evangelho é reconhecer Que você não é nada E ele é tudo Evangelho é entender Que há um Deus poderoso E que ele fez um esforço Um sacrifício enorme Para que eu e você Pudéssemos viver A plenitude do evangelho De Cristo Louvado seja Deus Isso é evangelho Ele chega Então Querido Evangelho não é para curioso Evangelho é para quem não quer perder tempo Evangelho não é para quem está querendo perder tempo Evangelho é para pessoas decididas Evangelho é para pessoas que querem tomar um rumo na vida E mudar de vida E começar a manifestar a presença de Deus Com as atitudes que você sabe E eu sei porque a palavra diz O que devemos fazer Nós sabemos como deve ser Um comportamento de um homem que é Evangelho Se eu posso dizer assim E de uma mulher que é evangélica Eu me lembro quando eu fui começar o ministério Estava na penumbra Sem dinheiro Sem gente Um pouquinho de gente Aquela indecisão Aquela coisa Aquele medo Medo porque eu não sabia Você olhava para um lado Você diz assim Será que isso aí Nossa, isso aqui está falando E você ficava assim Desesperado E você E aí veio uma irmã E essa irmã começou a me ensinar Olha, eu vou te ensinar como é que faz o negócio aqui Eu Sou humilde Só pra pinhar Sou humilde Mas tem que fazer assim Você não pode deixar isso aqui cantar Você não pode deixar isso aqui cantar Você não pode fazer isso aqui Você não pode fazer isso aqui Você não pode fazer aquilo outro Eu sou olhando Só olhando Só olhando Só olhando Caramba Sabe muito Mas demorou seis meses para lembrar na igreja Seis meses ela ainda não tinha visto O que era Não teve o discernimento E pessoa que não é decidida É assim É só você usar o tempo E eu ia só cozinhando Não, não Vamos fazer Não tem que fazer Não Tem que tirar fulano Ah, vou tirar Eu já estou aqui Eu comecei com ele Vamos tirar Já está fora Isso aí está fora Só estou dando uma chance Porque Ah, mas tem que Se eu quiser Se eu quiser Não Está tudo certo Está tudo certo E aí eu fui esperando E eu fui esperando E eu fui esperando E eu fui esperando Aí chegou um dia Começaram Isso aqui não é evangelho Eu falei Por que não é evangelho? Ah, porque É Nós precisamos Afastar algumas pessoas Nós precisamos tomar uma decisão De punir algumas pessoas Eu falei com ela Olha, muito obrigado Pelo seu conhecimento Pela sua Espontaneidade De querer me ajudar Mas evangelho é decisão Eu não vou me atrever Eu não vou me atrever A meter a mão Em alguém Que foi criado Pelo Espírito Santo De Deus Pode ser quem for Há uma responsabilidade Sobre a minha vida Há uma responsabilidade Sobre a minha vida E você não mete a mão Em um jeito do Senhor Querido Está ruim Está muito ruim De ter a mão Em um jeito do Senhor Eu lembro Quando tentaram De ter a mão em mim O que aconteceu Está ruim Está ruim Quando eu falo Ungido, querido Você foi ungido Pelo evangelho de Cristo Na cruz do Calvário Você é ungido Você é ungido Com a promessa de Deus Você é ungido Com a graça Você foi ungido Com o amor Você foi ungido Com a santidade Você foi ungido Com tudo aquilo Que Cristo preservou Para você Na cruz do Calvário Evangelho não é conhecimento Tem muita gente Chega de conhecimento Dentro da igreja E vazia de Deus Tem gente falando bonito Tem gente falando da Bíblia Tem gente falando muita coisa Tem gente com certificado Tem gente Tem gente muito bem estudado Mas sem Deus Então a primeira coisa Que Jesus quer mostrar aqui Para mim e para você Busque conhecimento Mas mais do que conhecimento Busque viver uma vida Decidida Em estar no altar de Deus Decida pelo altar A conversa vai discorrendo E aí Jesus vai mostrar A segunda coisa A segunda exigência A primeira exigência É decisão É prioridade Não existe evangelho Sem prioridade O que Jesus está falando Com esse camarada Que é o seguinte Querendo? Você sabe? Você sabe Mas o que adianta saber Se você não prioriza? Você sabe como é que faz? Sei como é que faz Tem fé? Tem fé Mas não priorizou Não priorizou aquilo que é mais importante E eu vou falar As coisas O culto a Deus Banalizou Banalizou E eu falo isso Com cajado Futebol é mais importante Tudo é mais importante O bem-estar do filho Uma semana mais importante Ninguém quer saber mais de nada Está todo mundo Está todo mundo Eu estava conversando Com o diabo Parece que as pessoas Vêm para a igreja Poucas Poucas pessoas Mas muitas dessas pessoas Vêm para a igreja E elas vêm Para o mundo social Vêm Porque é legal Elas não querem Ter uma transformação Querido Me perdoa Se você está assim Se você não está Sendo transformado Se a palavra Não está confrontando você Se nada está acontecendo Você não está vivendo O evangelho de Cristo Você está convencido Em uma igreja Legal Bacana Tudo bem Mas isso vai te levar Para o inferno De Jesus Cristo Na cruz do Calvário Não foi para que eu e você Fossemos para o inferno Foi para que nós Fossemos para o céu Máscara Segunda coisa Que Jesus vai ensinar Evangelho É exposição total Exposição total Primeira coisa Que vai gerar É decisão Prioridade Querida É impossível A Bíblia diz Servir a dois senhores Ou você Serve a um E agrada a ele Ou você serve a um Quando você serve a Jesus Cristo Existe uma palavrinha Que existe lá em Galatas 5.22 Que se você der lugar O Espírito Santo Dentro de você Vão brotar frutos do Espírito E aí você vai começar A se comportar Como alguém que vive o Evangelho Manifestando os frutos do Espírito Priorizando O Reino de Deus Fora isso Não tem como Decisão Sabe É em tempos de crise Que nós vemos Quem é decidido Por Cristo Aprenda isso É em tempos de crise Eu quero dizer algo Para você Se chegou o tempo Da crise Na tua vida E você está se perguntando Mas não deu porquê isso Mas que miséria de diacho Que está acontecendo Querido Talvez é um instrumento Que Deus está Colocando na sua vida Ou permitindo Que esteja na sua vida Para que você tome uma decisão Entre viver o Evangelho Ou viver na religiosidade Eu escolho viver o Evangelho de Cristo Alguém aqui que ama Esse Evangelho de Cristo Amém Amém Primeira coisa Decisão Segunda coisa Evangelho é a exposição total Em Marcos Do capítulo 10 Do 17 Do versículo 17 ao 20 Ele vai fazer uma exposição dele mesmo Especialmente no verso 20 Ele vai fazer o versículo 5 Isso aí Eu tenho feito tudo Cumprido Eu sou bom É isso que ele está querendo dizer Quem sabe a interpretação de Deus Vai dizer Isso aí É isso aí É normal Não matar Não construir Não sei o que Eu faço tudo Isso aí Eu estou Estou filé Vou para o céu Não bebo Não fumo Vou na igreja Na quarta-feira No céu Eu vou para o céu Não sei qual O céu Que você vai Se você não foi Transformado Pelo poder De Jesus Cristo Você não vai para o céu Você pode vir na igreja Você pode cantar Você pode tocar Você pode ministrar Você pode falar em inglês estranho Você pode saber orar todinha Você pode orar de manhã À tarde de noite Se você não for transformado Pelo poder do Espírito Santo Na sua vida Você vai perecer Não tem como Jesus vai chegar Jesus vai chegar para ele E vai falar Bem assim Ainda falta uma coisa Para você Ainda falta algo Que você não fez Jesus vai expor ele Jesus vai expor ele Querido Jesus mostra Que Estar no Evangelho É ser confrontado E ter aquilo Que há de ruim Em nós Exposto Não para que haja Uma piora Mas para que haja Um processo de salvação Completo Na nossa vida Quando Jesus Se Jesus chegou Na sua vida E ele te deu o carro Te deu a casa Te deu alguma coisa E não expôs Nada de ruim Na tua vida Eu te afirmo Que não foi Jesus Que te deu Porque é impossível Jesus entrar Na nossa vida De verdade E ele não expôs Tudo aquilo de ruim É a primeira coisa Que ele vai fazer Sabe por quê? Porque quando a santidade De Cristo É entre nós O pecado tem que sair Não pode ficar Não pode ficar Você concorda comigo? Diz amém 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 Está todo mundo quietinho Repete comigo E E Nossa E E E Vam Vam Gé Gé Lho É quando o Cristo te ama Ele te dá graça Ele te torna santo E ele entra dentro de você Para tirar todo o pecado Da sua vida E fazer você uma nova criatura Amém Evangelho vai nascer de novo Evangelho vai nascer de novo Ele vai expor Não na intenção de envergonhar Mas mostrar que o arrependimento E o confronto Fazem parte da caminhada do Evangelho Tem gente que não gosta de ser confrontado Tem gente que não se arrepende por nada Querido Quem somos nós diante da glória de Deus Isaías quando está E olha que eu e você Somos um pouquinho pior que Isaías Quando Isaías está dentro do templo Que ele olha para o Senhor Ele vê aquela coisa toda Aquela movimentação espiritual Ele fala Ai de mim que vou perecendo Porque eu sou um homem de lábios impuros Ninguém precisou acusar ele Não foi o diabo que acusou ele Porque o diabo não podia estar ali O problema é que Quando a presença de Deus Começa a reinar Sobre a nossa vida O pecado vai ser empurrado Para fora Não tem como ficar Ai de mim que vou perecendo Porque a presença é tão gloriosa A santidade é tão gloriosa Que o pecado não pode reinar Querido O pecado não tem poder Sobre você Se encha da presença de Deus Exponha para Cristo Fale para ele Senhor Eu tenho um problema É com mulher Meu negócio é mulher Eu gosto de mulher Eu amo mulher Não posso passar a mulher na rua E eu estou na moto Andando Passou a mulher Meu Deus que mulher linda Meu problema é a mulher Fala isso para ele Não é errado Dizer Qual é o teu problema Porque ele vai te perdoar Ele vai galadoar Vai repreender isso da sua vida Ele vai te libertar Verdade Ai meu problema Eu não posso estar perto do computador Porque se eu fico perto do computador Eu começo a olhar pornografia É Tracks Video RedTube É o seu nome de tudo Porque eu trato com todo mundo Não é que eu olho não Viu Não meu problema Meu problema É dinheiro Meu problema é dinheiro Olha Está tudo certo Mas deixei o dinheiro Acabou Acabou Descontrolou Perdeu Conversa com o Senhor Expõe para ele Fala para o Jesus Jesus Eu sou bom nisso Sou bom nisso Me usa no que eu sou bom Mas tira de mim Aquilo que eu sou ruim Muda o meu comportamento Muda Aquilo que tem O que é Fecha teu olho Em nome de Jesus O que é que tem te incomodado Fecha Pensa naquilo que mais tem te incomodado agora Pensa no que mais tem te incomodado agora Há uma conexão espiritual Nesse lugar Querido Eu não sei se você consegue sentir isso Pensa Qual é a tua tristeza Mateus 11, 28 Vim de mim Vós todos que estais cansados E sobrecarregados Eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu fardo que a leve E o meu jugo é suave Lance sobre ele agora Toda a sua ansiedade Lance sobre ele agora Toda a sua angústia Não importa o que seja Fale com ele hoje Senhor Está aqui Entrega o teu problema para Deus Ele vai resolver essa parada Fale com ele Fale com ele Você tem mais 30 segundos Fale com ele Fale com ele O meu problema Senhor É isso O meu problema é minha esposa O meu problema é meu casamento O meu problema é o músico O meu problema é o pastor Eu não sei qual é o teu problema Mas eu sei Olha aqui para mim Eu sei Se você expor isso Para a pessoa certa Que é Jesus Cristo Ele vai te dar a solução Louvado seja Deus Você crê nessa palavra? Amém Você crê nisso? Amém Evangelho é a exposição total Evangelho é a exposição total Hoje mamilha Mamilha né 62 né Quase Quantos anos o senhor tem 57 57 Mamilha Pegou uma venda 5 Inclusive Inclusive Eu estou muito preocupado Estou preocupado Porque Agora quando eu chego em casa para almoçar Chama a Rebeca Daí são orientações para os homens Para os homens Para os homens O apóstolo falou para os homens O apóstolo falou para os homens O apóstolo falou para os homens Chega em casa para almoçar Chama O filho Não tem filho? Pega o gato Pega o cachorro Pega alguém Pega o amigo Pega o vizinho Alguém que mora por você Se a esposa Vim toda feliz Toda cheirosa Toma um pratinho de comida Para você Pega o prato de comida Não faz desfecho Pega uma colher Chama a filha Filhinha Esfria Filhinha Papai Pega o teu prato todo Que você está salvo Inclusive o primo Me procurou Estou preocupado Porque o Diácono Rafael Dentro da igreja não pode Primeiro Diácono Rafael Ele Ele ligou e falou assim Olha eu preciso tomar nebulização Estou tossindo faz dias E eu já Eu já lidei Ele pensou Você está indo almoçar em casa? Estou indo almoçar em casa É Jesus Eu creio de toda rosa Aí Onde eu quero chegar com isso? É uma brincadeira Onde eu quero chegar com isso? A pessoa que fez isso Vivia com o nome de Deus na boca Para cima e para baixo Tinha um conhecimento Lotava auditórios Era muito boa Adotou 500 crianças 50 crianças 50 crianças Né? Jesus já chega logo Com o camarada Eu bom? Bom é Deus Eu bom? Bom é o Pai que está no céu E outra coisa Você não está fazendo O que você estiver fazendo Não Ele tem que mudar Querido O Evangelho É o que nos confronta Ele nos leva A mudança E ao arrependimento Se não houve arrependimento Tem salvação Tem santidade Tem graça Você tomou uma decisão Quando você se entregou Foi exposto a alguma coisa de ruim Constantemente Jesus expõe para você o que é ruim O que tem em você Ou é todo mundo aqui Muito bom Evangelho sem arrependimento É convencimento religioso Era o que esse rapaz estava vivendo Vamos conhecer a Bíblia toda E sabe o que eu vejo aqui? Primeira coisa Decisão Segunda coisa Exposição Alguma coisa de ruim Foi exposta em você? Foi? Não? Converse com Jesus Terceira coisa Que Jesus vai nos ensinar aqui Evangelho É renúncia E entrega Evangelho É renúncia E entrega Jesus Mostra Que não é Ser sobre certo Ou errado Porque esse camarada Que cumpriu tudo A vida toda E perdeu a salvação Fez tudo certo A vida toda E perdeu a salvação E aí vem o camarada Que ele encontra No último minuto Na cruz do Calvário Que fez tudo errado A vida toda E ganhou a salvação Louvado seja Deus Qual foi a diferença Pastor Qual foi a diferença O evangelho É loucura O evangelho É loucura Porque Um camarada Que andou certo A vida toda Seguiu a dor Para certinho Jesus Jesus A vida Você fez tudo isso Você está fazendo tudo isso Você conhece Você está fazendo tudo isso E o outro Em Lucas 23 A partir Do verso 40 Qual é a diferença? A diferença É que nesse caso Não há arrependimento O que nos leva Para o evangelho É o arrependimento Porque quando você se arrepende A graça te alcança Quando a graça te alcança Jesus se aproxima Quando Jesus se aproxima Você passa a ser santo Quando você passa a ser santo Você vive uma vida nova No evangelho Tudo através do arrependimento O ladrão da cruz Olha e fala bem assim Pode olhar lá Ele vira e fala bem assim Repreende o cara Que está do lado E fala assim Para de falar besteira Nós estamos errados Ele Ele é santo Louvado seja Deus Ele Ele é santo Eu nunca vi ele de canto nenhum Nunca vi ele de canto nenhum Mas ele é santo Eu consigo sentir a santidade dele Aleluia Eu consigo perceber Que o ambiente Deixa eu te explicar uma coisa Que não importa onde você esteja Pode ser na cruz Pode ser pregado Pode ser carregando a cruz Pode ser No melhor momento da sua vida Da sua fase Da sua história Quando a santidade de Deus Chega na sua vida Ela dá para ser sentida À distância Quando aquele camarada olha E ele olha para Jesus Ele se arrepende imediatamente Fica quieto cara Porque nós estamos errados Você não consegue perceber Que isso aí é o evangelho proposto para nós Para a salvação e revisão dos pecados Lucas capítulo 1 a partir do verso 26 Quando o anjo chega para Maria Fala que o reino dele jamais teria fim E que ele seria santo E que ele seria santo Cri Renúncia Evangelho O evangelho E Jesus sempre vai te pedir uma coisa Sempre vai te pedir uma coisa A história é assim Abraão Me dá teu filho Abraão me dá teu filho Meu filho Toma Entrega total Abraão me dá teu filho Toma Toma pai É seu Ele não é meu É seu Saúl Obediência Saúl não entregou obediência Ele entregou sacrifício O que que Deus tem te pedido E o que você tem entregado Sacrifício é ruim Não é ruim É ruim Não é ruim Sacrifício é ruim Mas não foi o que Deus pediu para ele No caso de Abraão foi diferente Ele pediu sacrifício E a obediência veio através da atitude O que que Deus está pedindo para você O que que você está entregando para Deus Qual é o evangelho que te salvou É o evangelho da mentira É o evangelho da fofó É o evangelho da despediça É o evangelho do medo É o evangelho da desconfiança Mas não está repreendido em nome de Jesus O evangelho é as boas novas Anunciando Jesus Cristo salvador do mundo Porque não há outro nome Pelo qual devamos ser salvos A não ser o nome de Jesus Cristo homem Louvado seja o nome de Jesus Renúncia 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 Paulo Não resiste Sempre Deus vai te pedir alguma coisa É incrível Essa semana nós tivemos uma experiência Muito forte Levantou uma Uma coisa do diabo Uma coisa do diabo Uma coisa do diabo Coisa do diabo E na situação Uma pessoa que nós conhecemos Que é sanguínea Droga pra caramba Se viu envolto em um grande problema Que ia gerar Um problema muito grande Que poderia interferir E queimar o evangelho E aí nós conversando Aconselhando Humildade 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 E eu senti aquela palavra Que o Espírito Santo queria dizer Porque Cara Às vezes é melhor perder pra ganhar E Quando a situação se levantou O Senhor pediu a razão Com a pessoa Humildade E aí Pra um sanguíneo Entregar a razão Quem é sanguíneo aqui Sabe hein Quem é Quem é Cheio da razão Entregar a razão Humildade E aí É interessante Que a pessoa me contando A pessoa já foi Já pra Já pra resolver O parado Com a razão E quando ele parou Ele se encheu Da graça Espiritual E ele voltou atrás E com uma palavra Que veio do trono De Deus Acabou Satanás Foi derrotado Foi destruído A paz operou E o nome de Deus Foi glorificado E o evangelho Foi preservado Mas não vai Aleluia O Senhor nos pede coisas O Senhor nos pede coisas O que o Senhor tem pedido Pra você Qual é Qual é Tem gente Que precisa Entregar a razão Pra Deus Tem gente Que precisa Entregar a razão Pra Deus Tem coisa Que na sua vida Pra dar certo É só você chegar Pra Deus Pega a minha razão E toma Tá aqui a minha razão Quando Pedro Entregou a razão Dele pra Deus Ele teve autoridade Querido Troque a sua razão Pela autoridade espiritual De Deus Troque a sua razão Pela autoridade espiritual Já dizia uma velha E conhecida minha É melhor ser feliz Do que ter razão O que o Senhor Tá pedindo pra você Às vezes pra mim Ele vai pedir uma coisa Pro Du vai pedir outra Pra irmã Sheila Que saiu do estágio De sanguínea Entrou num temperamento De ensanguentada Eu que criei isso Vai pedir outro Lembra filha Das nossas brigas Facada Tio Porrada Bomba No começo do casamento Já faz irmãos Duas horas Que a gente não briga mais Glória a Deus É Porque nós entregamos A nossa razão Pra Cristo Falamos assim Senhor Se a gente não der A nossa razão Pro Senhor Vai ficar difícil Pra nós A Bíblia vai dizer Bem assim Sobretudo Que guardares Guarde o teu coração Porque quando a razão Entra dentro do coração Do homem Meu irmão E minha irmã Ninguém tira Ninguém tira Só uma ação espiritual Porque o diabo Faz a festa Quer ver um exemplo disso? Quando o Pedro Tá com Jesus na praia Ele fala assim E tal O que que estão Dizendo de mim? Pau Estão dizendo que você é fulano Estão dizendo que você é Beltrano e tal E você Quem você diz que eu sou? Aí ele tem uma Revelação Revelação Tu és Cristo O filho do Deus vivo Aí o senhor fala Pau Bem-aventurado Só disse Posse Que alegria Tu és top Mas convém Que o filho do homem Padeça E convém Que o filho do homem Morra em morte de cruz Aí ele Não Mas tá comigo aqui Não Porque eu sou bom Lembra da espadalha Que eu dei mal? Mas esse filho vai Vai porque eu sou o cara Eu resolvo Eu decido É do meu jeito É assim E cadê o Espírito Santo Nisso tudo, gente? Não é do teu jeito Existe um Espírito Santo Que governa Sobre a nossa vida Nós somos humanos Regidos pelo mundo espiritual O espiritual O espiritual Precisa governar Sobre nós Os frutos do Espírito Precisam ser evidentes Na nossa vida Querido Eu não sei Se você está brigado Com alguém aqui Eu não sei Se há alguma dificuldade Eu não sei Se há algum levante Do demônio Mas não deixe Isso governar Sobre você Você é um ser espiritual E Deus quer fazer A obra dele Manifestar na sua vida Aleluia Entrega a sua razão Para Cristo Eu vou encerrar Entrega a sua razão Eu estou na fase Do meu ministério Eu estou na fase Do meu ministério E da minha vida pessoal Também eu estou tendo Um treinamento em casa Vai acabar Treinado 24 horas por dia Estou na fase Eu não quero ter razão Porque não é só Sobre certo E se sobre errado Isso vale para casamentos Vale para vida espiritual Isso vale para tudo Não é sobre estar certo Ou sobre estar errado É sobre fazer A vontade do Pai É sobre fazer A vontade do Pai Eu estou certo Eu estou errado Essa não é a pergunta Que deve imperar Num povo que vive o Evangelho A Beltrán brigou comigo Ele está errado Eu estou certo Porque esse é o nosso Nós sempre queremos Nos justificar Eu falei com a Sheila Eu falei Sheila É sempre assim Sempre 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 que você vai contar Uma história para alguém Isso qualquer pessoa Estou falando da Sheila Você sempre está certo Raras são as vezes Em que você fala assim Caramba, eu errei E geralmente É nas horas Em que você admite O seu erro É que mostram Que você foi tocado Pelo Espírito Santo de Deus E foi levado a arrependimento É nessas horas É nessas horas Que eu quero dizer Para você nessa noite Em nome de Jesus Deixa a máscara cair Não é feio Não Não é feio Se expor não É difícil É difícil É difícil É difícil eu chegar Hoje aqui Ô meu irmão Tem um problema Tem um problema De Sei lá Tem um vício Não tem um vício Tem um vício Da pornografia Porque a Bíblia diz Nós devemos fazer isso Não com os irmãos Viu gente Só me entendendo Não com os irmãos Pelo amor de Deus Aqui tem que explicar Bem nos mínimos detalhes Né Mas vai um aproveitador Deixa eu ver qual é o mais Que eu vou falar Do meu problema Você duvida É Mas hoje é difícil Você fazer isso Por quê? Porque a maturidade Cristã Se perdeu pela razão Do que é certo Do que é errado Então se um músico Tiver uma dificuldade Dificilmente ele vai querer Chegar até mim Porque na cabeça dele Ou na cabeça dela De um ministro O primeiro pensamento Diante da sociedade Diante da igreja moderna É o seguinte Vamos tirar Vamos lançar fora Porque ele não presta mais Pelo menos aqui Não funciona assim querido Não funciona assim Pecado é pecado Tem que ser combatido Mas há um doce Espírito Que governa Sobre todas as coisas E Há um Deus Acima de tudo O que ele tem pedido Para você entregar para ele? Feche seus olhos Pai em nome de Jesus Eu quero orar Por essas vidas Eu não sei o que o Senhor Tem pedido de cada um A uns o Senhor tem pedido Propósitos A outros o Senhor tem pedido Paciência Domínio próprio Para outros Temperança Frutos do Espírito Eu não sei o que o Senhor tem pedido Para cada um Que está aqui Nessa noite Para aqueles que estão Nos vendo Ali pela internet Eu não sei o que o Senhor Tem pedido Para as pessoas Mas eu sei Que o Senhor Pode ajudar elas A entregar isso Para o Senhor Louvado seja Deus Eu sei que o teu Espírito Santo Pode Pode conduzir Essas pessoas Ao trono da graça De Deus Então eu quero Pai em nome de Jesus Pedir que o Senhor Abençoe Pedir que o Senhor Direcione cada vida Conforme a necessidade De cada um Pai eu quero fazer Uma oração especial Por aqueles que não Tem vindo na igreja Pai em nome de Jesus Abençoe esses irmãos Sim, Jesus O Senhor sabe Que eu tenho colocado A vida deles No altar do Senhor O Senhor sabe A tristeza No coração De um pastor E eu exponho isso Para o Senhor agora Senhor, eu sempre disse Isso para Ti Eu não quero igreja cheia Eu quero igreja transformada O Senhor sabe A tristeza De um pastor De um pastor Que ama o rebanho E ver as ovelhas Se perdendo Senhor Por favor Senhor Eu sempre disse Para o Senhor Que eu nunca ia Me enveredar Pelo lado do dinheiro Eu sempre Abri meu coração Eu sempre expus Para o Senhor Que eu queria Fazer a diferença Que eu queria impactar Que eu queria ser simples Que eu queria ser humilde Senhor Eu não sei se eu tenho cumprido Mas eu tenho tentado Senhor Eu tenho feito o meu melhor Eu tenho Senhor Eu tenho tentado Eu tenho tentado Eu tenho tentado Eu tenho tentado Coração Acima de todas as dificuldades Eles têm servido Ao Senhor Obrigado Senhor Obrigado Nós te louvamos E no nome do Senhor Jesus Nós dizemos Que a graça maravilhosa O grande amor de Deus Pai As doces e santas E pelas consolações Do Espírito Santo de Deus Que pôs Sobre nós irmãos Agora E para todo o centro E a igreja diz Amém Amém